E aí, Altamir, beleza? Beleza! O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer a colheta da uva. Colheta da nossa uva! Sim. Olha só o tamanho do cacho que a nossa parreira produziu. Deram muitos cachos, Altamir, esse ano? Deu bastante. Depois nós vamos mostrar pra turma? Sim. Vamos mostrar, né? Essa é uma uva branca, Altamir? Uva branca. E foi aqui nessa parreira que você fez um ao vivo ensinando em junho como podava? Isso aí, é. Então a uva, é verdade que se poda a uva nos meses que não tem R? Isso aí. Poxa, que legal, Altamir. E você usou muito veneno nessa uva aí? Não, não. Nada, né? Nada de veneno? Nada de veneno. Mas adubou? Adubação. Adubou com o quê? Com o nosso 6 em 1, né? Nosso substrato 6 em 1. É uma uva branca. Olha o tamanho do cacho. Vamos cortar, Altamir? Está maduro? Como é que você sabe quando está maduro, Altamir? Ela está bem branquinha e molinha, né? Fica quase transparente, né? Isso. E a gente tem que colher porque os passarinhos e o esquilo vêm aí, Altamir? É, os esquilos estão comendo ela. É verdade? E ele vem mesmo aí, o esquilinho? Vem. Tem uma família de esquilo aqui em casa, né? Na nossa casa. Dá de pau aí, Altamir, vamos cortar. Precisa de uma tesourinha bem afiada. Precisa fazer mais alguma coisa? Alguma limpeza no pé? Alguma coisa assim, Altamir? Não, é só tirar, né? Tirar as baguinhas que o passarinho comer, né? Certo. Ó, essa está bonita. Eles nem mexeram, esse aqui. Nem mexeram. Sim, que legal, Altamir. Cole mais uma ali. Olha ali. Altamir, vê se está doce. Essa aqui já comeram, olha. Ah, ali foi o esquilinho que comeu, é? Aquilo já andaram. Quero ver se tu faz cara de azedo. Está doce, macho, só que está quente. Está quente? Uva quente dá dor de barriga. Vamos mostrar os outros cachos, Altamir. Olha aí, gente, ó. Tem o cacho por tudo. Está vendo? Olha aqui, ó. Na verdade, são quatro pés, né, Altamir? São quatro pés. Então, alguns amadurecem mais cedo e outros amadurecem mais tarde. Olha ali o cachão que deu ali, ó. Vamos tirar isso também? Vamos tirar, se está de vez. Vamos tirar. Altamir, você também fez podas em épocas diferentes, né? Sim, é. Para que a uva não desce toda ao mesmo tempo, é isso? Isso aí. E estou vendo que aí em cima tem uma tela. A tela é para o etal, o galinho dela. Vamos mostrar o cacho da uva. Meu, deu quase meio quilo de uva aí, Altamir. Grande. De uva branca, bonita, saudável. Olha aqui, gente, a cacharada que deu aí, ó. Então, como colher uva. Olha aí, outro cacho. Mostra, corta isso aí, Altamir. E a telinha também evita que o esquilo desça, né? É, ele só consegue pegar por cima, né? Por cima. E você tem um vídeo também ensinando em sacar a uva, né, Altamir? Sim, sacar a uva. É, a gente tem um vídeo aqui no YouTube ajudando a ensacar a uva. Então, pessoal, é uma uva orgânica. Olha só como está de cachos aí, ó. Olha aqui. Aqui tem mais algum de vez, Altamir? Olha aí. Deu mais de 100 cachos, é isso? Deu bastante. E na outra parreira da cerca também deu? Deu também. Lá está bonita, né? Muito bem. Olha aí, as cachões de uva. Que maravilhoso. Que coisa saudável. E aí vai para a geladeira e pode chupar. É isso aí. O outro é rosê, né, Altamir? É uva rosê, né? É, o outro é rosê. Pessoal, quem quiser ver o ao vivo, está lá no Facebook. A gente fez o ao vivo no Facebook de como podar a uva. Olha aí, que bacana. Está cheio de cachos. Vai ter uva o verão inteiro, né? Sim. Nós estamos no final de 2018, começo de 2019. E agora eu quero te perguntar uma coisa, Altamir. Agora você vai fazer alguma coisa na parreira? Não, agora não. Agora ela descansa. Só vão tirando, né? Só colhe. Só vão colher. Depois ela entra em dormência? Sim. Em que mês ela fica? Até que mês? Junho, julho, né? Até junho e julho não mexe em nada? Não mexe em nada. Cai a folha e depois a gente pode ela. Quando chegar no mês de junho e de julho, em que lua? Lua crescente, né? Crescente ou nova? Nova também. Você faz uma adubação agora? Sim, aí eu vou adubar ela. Em que mês? Ah, em maio, né? Maio? Em maio faz uma adubação. Sim. Quantas aduações faz por ano? Uns três vezes, né? Três vezes. E usa o nosso adubo seis em um? Seis em um. Que está lá no nosso site. Está lá no nosso site. A uva pega praga ou também? É difícil, né? Muito difícil, né? É. Ela é uma coisa... O mais é a passarinha, né? Que ela incomoda. E aí tem o nosso vídeo ensinando... Ensacar ela, né? Como ensacar a uva, né? E a poda também é um segredo, né? Sim, a poda também tem segredo. Muito bem. Quem quiser ver esses vídeos... Tem que ir onde, Otamir? Lá no YouTube, né? Aqui no YouTube o Otamir está mostrando. Então, pessoal... Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo... Que o Otamir mostrou que a gente cuidou da uva... E colheu uva. Isso aí. Quem planta... Colhe. Quem planta, colhe. Valeu, Otamir. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço pra ti. Muito obrigado e parabéns.